Então chegue pra cá, que é a segunda hora Tradição já, televisão com anel É de braço Deslubri meu coração Feito no lugar de São João Guarda a deslize e as mãos Pelas suas costas, todas as estrelas do salão Lua cheia de balão E meus amigos de um rio Escargando de paixão Chão batendo de chuvinha Só pra ver as duas perinhas Duas perinhas grossas Dança São João na roça Roça de quino, roça meu filho Roça cheio, tem corpo em mim Roça mulher, roça partada Roça sim, tem corpo em mim Roça divino, roça meu filho Roça sim, tem corpo em mim Roça mulher, roça partada Roça sim, você é bom, menino Amém Eu vou te apagando Eu vou te apagando Eu vou te apagando